Tá aqui boas festas, receba lá boas festas É final de ano, consequentemente é Natal Vamos compartilhar, todo o amor que Jesus nos dá É final de ano, consequentemente é Natal Vamos compartilhar Então toma lá, Feliz Natal Pra mim, pra ti, Feliz Natal pra todos nós Feliz Natal pra mim, pra ti, Feliz Natal pra todos nós E um próspero, 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 yeah E um próspero, ano novo E um próspero, 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 yeah E um próspero, ano novo Tá aqui boas festas Receba lá boas festas Tá aqui boas festas Tá aqui boas festas Receba lá boas festas Tá aqui boas festas É tempo de amar É tempo de celebrar É tempo de Natal Quero ouvir o pipo dançar É tempo de amar É tempo de celebrar É tempo de Natal Então toma lá Feliz Natal Pra mim, pra ti Feliz Natal pra todos nós Feliz Natal Pra mim, pra ti Feliz Natal pra todos nós E um próspero, próspero, próspero E um próspero ano novo E um próspero, próspero, próspero E um próspero ano novo Feliz Natal pra mim, pra ti Feliz Natal pra todos nós Feliz Natal pra mim Feliz Natal pra ti Feliz Natal pra todos nós Feliz Natal pra mim, pra ti Feliz Natal pra todos nós Feliz Natal pra mim, pra ti Feliz Natal pra todos nós E um próspero, próspero, próspero E um próspero ano novo E um próspero, próspero, próspero E um próspero ano novo Zonjone Master